ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Amazonense ligado ao Estado Islâmico é transferido para Presídio Federal no Mato Grosso do Sul. Aqui na capital, casos confirmados de Zika vírus já chegam a mais de 2.400. Exame toxicológico para as categorias C, D e E volta a ser obrigatório aqui no Amazonas. Decisão prejudica cerca de 5 mil motoristas. Justiça acata a pedido do Ministério Público e suspende venda de ingressos para a partida entre Brasil e Colômbia. E ainda em Manaus e no interior, projeto Tira as Crianças das Ruas e das Drogas por meio do Jiu-Jitsu. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O amazonense suspeito de participar de um grupo ligado ao terrorismo foi transferido para o presídio de Campo Grande no Mato Grosso do Sul. Foi ontem mesmo. Ele se converteu ao islamismo há quase 5 anos. Era nesta casa, em um bairro da Zona Norte de Manaus, que ele vivia com a esposa, o filho, sogro e os tios da mulher dele. Ninguém quis comentar a prisão. Os vizinhos dizem que ele era calado. Calado mesmo, normal. Uma pessoa qualquer. Não era de muita conversa, não? Não, não, não. Osiris Lund dos Santos Azevedo tem 27 anos. Se converteu ao islamismo e usava o nome de Ali Lund na internet. Ele trabalhou até abril no Centro de Operações de Segurança do Amazonas, onde o comportamento dele chamou a atenção. As opiniões começaram a ficar radicais. Os colegas de trabalho começaram a achar que as opiniões dele eram muito voltadas à violência e uma revolta inexplicável, por exemplo, contra os Estados Unidos. Isso chegou ao ouvido da sua chefia imediata. O Centro de Operações de Segurança do Amazonas é onde o esquema para os Jogos Olímpicos em Manaus foi planejado. E aqui fica também um centro de monitoramento. Apesar disso, o secretário de Segurança Pública diz que ele não teve acesso a informações importantes. Nós tomamos, obviamente, todos os cuidados para saber o que ele teve acesso, para olhar os computadores que ele manuseava. Então, a população pode ficar totalmente tranquila, que ele não tenha a chave do CIOPS e que pode desligar. Não precisa se preocupar com isso, não. Osiris Lundia Azevedo escolheu o islamismo como religião há quase cinco anos. Ele começou a participar das reuniões em 2012, antes mesmo dessa mesquita aqui existir. E como todas as pessoas que procuram o islamismo, ele foi convidado a frequentar grupos de estudo, um deles sobre a língua árabe. Mas ele respondeu que era autodidata e que aprenderia sozinho na internet. No momento que nós fizemos a inauguração da primeira turma, foi aberto um convite para todos os frequentadores. E ele foi um dos que declinou, né? Ele falou que ele tinha condições de estudar sozinho, quase um autodidata, né? O presidente do Centro Islâmico do Amazonas diz que ele também não costumava conversar muito por aqui. Quando estava aqui, era uma pessoa bastante calma, silenciosa, entrava, fazia oração, não se misturava com os demais membros do Centro Islâmico. Osiris e outros nove presos foram transferidos para a Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que é de segurança máxima. Segundo a Polícia Federal, eles fizeram um batismo virtual e um juramento ao grupo terrorista Estado Islâmico. E foram presos suspeitos de preparar atos terroristas no país. O Detran tenta suspender na Justiça a obrigatoriedade do exame toxicológico para as categorias C, D e E. Cinco mil motoristas foram prejudicados. A liminar que autorizava o Departamento Estadual de Trânsito a descumprir a medida foi derrubada depois de um recurso da União e do Departamento Nacional de Trânsito. Então, nós já marcamos uma audiência com o Desembargador Federal para colocarmos a ele essa situação. Pedimos já a reconsideração, agora no dia 26, e desde o dia 14 de julho, o Sistema Nacional do Denatran para emissão ou renovação de habilitação na categoria C, D e E já está bloqueado. Então, mesmo que o Detran Amazonas queira emitir uma habilitação, não nos é permitido mais, porque o Sistema Nacional já está bloqueado pelo Denatran. O exame é obrigatório para as categorias C, D e E, ou seja, caminhão, ônibus e carreta. A exigência do exame toxicológico é para quem vai renovar ou obter carteira de motorista nas categorias afetadas. Quem já possui carteira válida não precisa fazer o teste. A dificuldade é ainda maior porque em todo o estado, apenas 35 laboratórios fazem a coleta do material. 31 em Manaus, 2 em Itacoatiara, 1 em Coari e 1 em Tefé. É irracional o Detran Amazonas obrigar um motorista, um exemplo, que mora no município de Eirunepé, a se deslocar a Manaus para renovar a sua habilitação, porque em Eirunepé não tem um laboratório credenciado. Aqui no Amazonas, aproximadamente 5 mil motoristas foram prejudicados. O custo médio do exame é de 400 reais. Ficar mais caro para a gente, né? E o número de casos confirmados de zika vírus subiu para 2.424 aqui na capital, uma média de 346 por mês. É o que apontou o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. A preocupação com as mulheres grávidas continua. São 382 registros confirmados e outros 97 casos em investigação. A CENSA informou que segue reforçando as ações de prevenção aqui na capital. E na tarde de hoje, na Fundação Oswaldo Cruz, foi lançado um dicionário de orientação sobre como agir em casos de violência contra a mulher. Os detalhes com a repórter Sara Lencar. É isso mesmo. Durante os dois dias de seminário, foram debatidas políticas de prevenção e enfrentamento de temas como assédio moral no trabalho, relações abusivas e agressões à mulher. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, em 2015 foram registrados 12.558 casos de violência e 88 mortes de mulheres no Amazonas. De janeiro a março deste ano, mais de 1.500 boletins de ocorrência foram registrados. Já no Brasil, foram mais de 60 mil casos de agressões. E foi por causa do aumento nos casos de violência que foi lançado hoje o Dicionário Feminino. Uma obra produzida com a colaboração de 100 profissionais de todo o país que atuam no combate a essas problemáticas. Vai ser muito útil para a própria mulher que vive situação de violência, para as famílias que vivem esse problema, tem que lidar com ele. Até para os próprios jovens que vão para as universidades e vão se instruir na área acadêmica para se tornar pesquisadores, que precisam entender ou que vão virar gestores de políticas públicas que precisam compreender essa realidade. E aí nós começamos a fazer um levantamento grande de qual era a bibliografia que existia sobre o assunto e quais eram os temas mais importantes que a gente devia tratar dentro do Dicionário. Sara Lencar para o Jornal em Tempo. E a crise econômica atingiu em cheio o consumidor, por isso a ida ao supermercado ficou menos frequente. E o resultado disso, uma queda no movimento. E olha, os empresários já sentiram isso. Prateleiras cheias e o corredor assim vazio. A mudança tem preocupado o setor. A gente nota que o cliente não está vindo mais com tanta frequência como ele vinha antes no supermercado. Hoje ele escolhe uma data onde há mais promoções, geralmente o início de mês, para ele fazer uma única compra. Com a economia em queda, o jeito foi apostar nas promoções e na oferta de produtos vendidos no atacado ou varejo acima de seis unidades. Na ponta do lápis, ou melhor, na calculadora, a constatação. A economia pode ser grande. Hoje, geralmente, o brasileiro está trabalhando mais só para comer. E é muito melhor você pesquisar, com certeza. Desde quando o atacadista venda assim, a partir de três, três unidades, né? Porque às vezes a dona de casa não pode comprar. Estraga até, né? Se comprar muito. Aí é mais vantagem. Vantagem mesmo. Esses dois vão ao supermercado apenas uma vez por mês. E olha, o motivo dessa redução nas idas ao supermercado, para muitos consumidores, como o Cleida, é equilibrar o orçamento. Ela vai às compras a cada 15 dias e essa mudança de hábito tem ajudado a controlar a renda. Eu ia só uma vez, né? Então eu fazia assim, compra por mês todo em grande quantidade. E agora eu estou indo de 15 por quinzena, né? Por ter vindo o aumento de algumas coisas, até mesmo para controlar, fazer um controle, né? O gasto da comerciante com alimentação é de dois mil reais por mês para sustentar a família de seis pessoas. Sem falar nas contas de energia, internet, água, telefone, parcela de carro e faculdade da filha. Tarefa difícil, hein? Somando tudo, a despesa é de seis mil quinhentos e noventa e sete reais. É economizar. Então eu corro atrás. Pois é, Nancy faz isso. O gasto total da família chega a dois mil e trezentos reais. Com água, energia, internet, apartamento, parcela de carro e ainda tem a alimentação. O gasto da pensionista é de trezentos reais a cada quinze dias só no supermercado. A gente fica economizando, né? E dá um jeito de guardar um pouquinho. Este economista diz que a falta do dinheiro em mãos é que tem gerado essa mudança de comportamento na hora de comprar. Uns preferem atacado, outros varejo. Mas qual das opções é mais vantajosa? Você vai perceber que se você comprar no atacado, você realmente vai ter uma economia que pode variar de 15, de 10 a 20%. Uma pesquisa divulgada pelo DIEESE mostra que a cesta básica em Manaus foi a única entre as 27 capitais do Brasil que não subiu de preço. Apesar disso, produtos como feijão, manteiga, carne, café e o leite continuam caros. Outros sete estão mais baratos. São eles banana, tomate, farinha, açúcar, óleo, o pão e o arroz. Diante disso, quem prefere comprar no fardo, por exemplo, consegue economizar. O quilo do arroz no varejo custa R$ 2,72. No atacado, R$ 2,55. R$ 5,00 a menos, comprando em grande quantidade. A economia no fardo de macarrão é de R$ 7,00. No atacado, cada pacote sai a R$ 2,07. No varejo, a R$ 2,45. A questão de safra. Muitas vezes você compra um produto na entre-safra e vem uma nova safra e o preço cai bastante. Então tem que ter todo esse cuidado. De preferência, lógico, você unir com outras pessoas para dividir aquela compra no atacado, que com certeza seu bolso vai agradecer. É, e quem está desempregado é obrigado a comprar somente o básico e não esquecer de fazer aquela pesquisa de preço. Já faço um bico aqui, outro acolá e aí quando pega aquele trocado, a gente vem e já faz a comprinha. Aí vai mantendo o dia, né? Em instante, Justiça suspende venda de ingressos para a partida entre Brasil e Colômbia pelas eliminatórias da Copa aqui na capital. E ainda, a inclusão social por meio do jiu-jitsu tem ajudado crianças e adolescentes em Manaus e no interior, já já. E aí